E em junho o IPCA 15, que mede a inflação nos primeiros 15 dias do mês, ficou em 0,40%, como podemos ver aqui no nosso telão. Foi bem inferior ao IPCA 15 do mês de maio, da primeira quinzena de maio, que ficou em 0,86%. Este é o menor percentual para o IPCA 15 desde junho de 2013, que ficou em 0,38%. O resultado se deu por conta do desempenho de serviços e também serviços como habitação, despesas pessoais e também artigos de residência.